Os Comercial Au, 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 chama o Comercial Au, 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 chama o Comercial Au, au, au Comercial no ar Pequena Lu, esse é o Comercial, vou rapidamente lá dentro Rapidamente já volto, tá bom? E a gente volta a bater esse papo Você quer uma água, um café, uma cachaça Tá de bom? Cachaça? Qual? Não, a mãe tá aí Moely, tu vem cá Não vai dar pra eu fazer isso aqui, cara Não tô querendo fazer meinha agora, eu quero sair do meu garfo Eu não quero garfo de prádigo No meu camarim, eu não quero Jef, então vai ter que ser de papel, porque a gente não tem Verba pra comprar talher de prata Eu não quero talher de prata, eu quero talher de marca Aquele que eu deixo lá no frigideiro e fica marcado aqui Cavalinha, ah lá, ah lá o diretor O diretor tem pauzinho pra comer, né Aqui o pauzinho aqui, eu vou meter A porrada nesse... Ô, ô, Jef, pera aí Jef, tem que voltar... Voltando ao ar em 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Lá 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 Um dos quadros mais esperados desse programa. Ele foi desenvolvido na faculdade Massachusetts pelo professor Mamanas Teta. É o quadro Sabonete e Hemenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete e Hemenagem. Tá preparada? Não. Não? Melhor ainda. Ô, pequena Lu, qual o tipo de homem que você gosta? O homem DVD, que deita, vira e dorme, ou o homem mosquito, que apagou a luz e ele pica? Mosquito. Mosquito. E aquele parceiro live, que na hora do ao vivo ele trava? A gente tenta numa segunda, aí se na segunda não der certo mesmo, a gente mete o pé. Chupa. Mas você sabe que se meter o pé, às vezes eu curto. Não, porque... Ei, qual o problema, gente? A vida é pra uma só, entendeu? Não quero ficar muito loucão. Na hora do vamos ver, tu já achou assim que o cara era bem dotado e na hora H ele era só uma pequena lô rota? Já, né? Acontece. Já, né? Nem tudo é o que a gente pensa. Nem o que a gente quer. É, querer não é poder, né? Não é. Tá bom, eu vou respeitar a tua opinião, pequena lô, não tô aqui pra discutir contigo, não. Você disse numa entrevista que quando maior a fama, menos rolinho com os contatinhos. Você falou assim numa entrevista. É, é uma farsa isso, essa frase. E quando o contatinho tem um rolinho, consegue fazer fama? Eu acho que tamanho não é documento. Ah. O jeito que vale. Aê! Reflete o Brasil. Inclusive, eu queria aqui mostrar já, pra mostrar pro Brasil, um tamanho que você acha considerável. Pra sentir. Ah, tudo bem. Esse tamanho eu acho ok. Eu aceito. Aham. Aham. Tua mãe tá aí, pequena lô. Não, só pra eu saber qual o número que tá dando aí. Só pra eu saber. O número que tá dando aqui já tem um 17. Já mandou 17 centímetros. Só mais um pouquinho. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Olha aqui, eu vou até perguntar se... Tem alguém na plateia aqui que tá correspondendo? Ok, não precisa responder. E com essa informação pro Brasil, a gente tá encerrando o quadro Sabonete Ménage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Ménage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Ménage. Se não tem 18 anos... Ah, gente, a gente tem agora aquele momento do resultado da transformação. Aquela pessoa que foi lá, ela vai voltar completamente transformada e vocês vão ver tudo que ela fez. Corre, vamos ver como é que ela tá? Gente, eu tô muito ansioso. Já transformou, nada mudou. Essa criatura tão capeta se assustou. O que que fizeram vocês, senhora? Olha... Ah, fizeram as tuas unhas só? Só. Sacanagem, né, produção? Amanhã a gente usa em outra essa unha. Tá bom? Vai com Deus, filha. O que é que eu tava falando aqui? O que é que eu tava falando? Chegou a encomenda aqui pra pequena louca. Já tem encomenda pra pequena louca? Ah, então tá acabando o programa. Na graça de Deus. É a entrega da pizza. Outra musiquinha. A outra musiquinha. Vou pedir aquela pizza Do sabor ou ostentação Do pedido, mas se o mês já tava sem validade Dos sabores pra escolher E aí qual vai querer? Obrigado, viu, querido? Obrigado, viu? Tá bom, tá bom. Deixa ele sair no vazio do som, porque eu não gostei muito. É o seguinte, pequena louca. A gente tem duas pizzas, tá? Tem uma pizza com uma caninha feliz e uma pizza com uma caninha triste. Pra quem no mundo Você dá essa pizza feliz? Pra minha mãe. Ah! Que fofa! Eu já te achava fofa, agora eu fiquei mais apaixonada. E essa daqui? Que é essa garota? Meu boy aqui. Não é mais boy, né? Eu quero que se... Eu dou pra ele. Tô tristinha com ele. A gente quer falar o nome? Não, eu não prefiro, não. Não precisa, ele sabe quem é. Porque senão vai ficar muito exposto, mas ele sabe quem é. Toma, cretino. Seu putal. Pronto, tá dado o recado pra ele entender o tudinho, tá? Tá dado, já tá dado, é. E a gente tá agora indo pros momentos finais do programa. Ah, o cacete. Ah, o cacete que o casal tá querendo ir transar porque hoje é o dia da semana que eles transam. Ela já tá assim, ai, porra, acabar logo, acabar logo. Agora ela tá alegrinha. É, agora ela tá alegre. Que eu falei disso? Ela não vale nada, essa mulher. Eu conheço ela lá de Campo Grande. Pequena Lou, eu queria agradecer muito que você veio participar com a gente. Eu que agradeço. Você gostou? Eu adorei, adorei. Mentira. Eu gostei real, para com isso. Esse programa é chato pra cacete, nem eu gosto. Eu quero mandar um recado final pra todos os brasileiros, brasileiras e os americanos também, porque eu sei que esse programa chega até lá. Festa de pobre é igual suruba, porque tem gente que não come nada e ainda sai com o saquinho cheio. E é com essa reflexão internacional que a gente encerra o programa com alegria. Muito obrigado, Pequena Lou. Amanhã, se a gente tiver audiência hoje, a gente tem outro, tá bom? Vai depender de hoje mesmo. Muito obrigado, Brasil. Sobe o sol agora. a gente tem um maravilhoso. no país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza mas que beleza em fevereiro fevereiro tem carnaval e carnaval eu tenho fisco violão sou Flamengo tem uma negra chamada Tereza É o...